Fala, torcida gloriosa! Tudo bem com vocês, galera? Pessoal, agora há pouco, hoje de tarde, o técnico Marcelo Chamusca deu uma coletiva na Botafogo TV, se apresentou lá. Alguns amigos nossos, setoristas, fizeram algumas perguntas, perguntas bem interessantes. Mostrou-se conhecedor do Botafogo, isso é bom. Marcelo Chamusca chega para o Botafogo. Alguns pontos que ele falou. Então, reconstrução do clube, ele tem a noção que o Botafogo precisa mudar da água para o vinho em todos os aspectos, em todos. Então, ele falou que ele está satisfeito em poder estar participando dessa reconstrução do Botafogo. Um outro tópico que eu também achei bacana, a análise de mercado permanente. Ele vê que o Botafogo tem que estar sempre no mercado, sempre atualizado, sempre lá vendo. Isso é bom, porque o Botafogo precisa de pessoas competentes ali dentro para sempre estar gerindo o mercado e vendo jogadores que aparecem, jogadores bons. Gostei disso dele também. Ele falou uma coisa interessante. Ele falou que vamos contratar jogadores para todas as áreas, para todas as posições importantes. O Botafogo é o que eu falei. O Botafogo tem que fazer uma limpa nesse tempo. E começar praticamente do zero, a reconstrução que ele falou. Só que aquilo, não adianta contratar 26 jogadores. Contrata 10, 12, mas de uma qualidade melhor. Por isso, se você juntar o que ele falou, mais a reconstrução, eu acho que podem vir jogadores de melhor qualidade. Principalmente com uma série B. Parte física, ele sabe que o Botafogo tem que melhorar a parte física. Com isso, a estrutura. Não adianta querer exigir de um preparador físico uma melhora gradativa com a estrutura do jeito que está. Ele elogiou muito o Bernardo, o jogador que o Botafogo trouxe. Agora que veio do Botafogo de São Paulo, ele falou que o rapaz fez uma bela série B. Ele conhece, ele disputou a série B. E ele mostrou-se muito feliz e satisfeito pela oportunidade de estar treinando o Botafogo. Elogiou bastante o Campeonato Carioca. Ele falou que lá na Bahia, no Nordeste, o Carioca é vestido como um campeonato muito charmoso. Eu acho que ele tem que exaltar realmente. Ele está no Botafogo, ele tem que exaltar o clube. Pé direito para ele é torcer para que ele faça uma boa temporada. Que a confiança que ele passou para alguns torcedores seja posta em prática. É torcer, galera, para tudo dar certo. Porque o Botafogo realmente precisa de uma reestruturação. Precisa, como eu falei ontem, é erro zero. A série B vai ser a série B mais difícil da história. Então o Botafogo não pode errar. Então tudo que ele falou, volto a dizer, assista na Botafogo TV completinho lá a apresentação dele. Tudo que ele falou tem que ser colocado em prática. Principalmente a análise de mercado. O Botafogo não pode contratar igual ano passado. Contratava por DVD. Contratava porque o empresário tal ofereceu. Não. Analisar o mercado tem que ver se é bom mesmo. Pega os scouts do cara, vê as últimas temporadas. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. E a reconstrução do clube. E contratar jogadores para cada posição. Torcer, né, para dar tudo certo. Que comece o trabalho do Xambusca. Não era o meu treinador preferido, vou ser sincero. Mas já que chegou o Botafogo, muita sorte para ele. Que faça um do glorioso voltar às grandes conquistas. Ou pelo menos a figurar entre os maiores. Comente aí, tá bom? Obrigado por tudo. Pela participação. Salvação da Vilegas, galera. Valeu!